Primeiro, vamos trazer uma notícia pitoresca, né? Porque David Ellison anda fazendo escola, né? David Ellison anda fazendo escola. É, mais ou menos. Pelo menos não apareceu nenhum vídeo do rapaz, né? Dá o lead aí pra galera saber do que a gente tá falando. É isso aí. O vocalista do Maroon 5. Como é o nome do cabra safado? Adam Levine ou Levine. Adam Levine, Levine. Não sei porque eu não escuto. Ah, é gradeado. É, não escuto o Maroon 5. Quando entra na rede social, vira Rime. Pronto. Levanta a espada e grita, eu tenho a força. É esse mesmo. Bom, aparentemente, né? Ele é casado, a esposa dele, se não me engano, tá grávida. E daí ele gosta de flertar com fãs nas redes sociais, né? E essa, isso foi notícia, né? Bom, a gente tá aqui comentando, né? Como toda live, os assuntos da semana. E esse foi um assunto dessa semana. que repercutiu aí em todos os sites internacionais de gringos, de metal. Tá lá no Loudwire, tá no Blabbermouth, tá em todo canto. Que ele conversando com uma fã, né? Interagindo lá. Interagindo assim, né? Uma forma bem educada de... Flertando mesmo, assim, né? Tem um determinado momento da conversa que ela diz que... Ela só escuta metal, né? Ah, eu só escuto metal e tal. Aí ele... Ah, não. Não existem... No hot chicks listen to metal. Nenhuma mulher... Não existem mulheres bonitas e gostosas, né? Hot shakes gostosas. Que escutam metal. Rafael, você concorda com isso, Rafael? Você acha que não existe mulher bonita e gostosa que escuta metal? Que... Claro que existe, claro que existe. Discorra sobre esse assunto. Só o fato de escutar metal já deixa a mulher mais atraente. Mas no caso dele, ele quis... Ele jogou essa como um elogio pra menina. Ele queria chamar ela de gostosa, mas não queria dizer... Ei, sua gostosa! Você é gostosa! Aí ele tava esperando uma deixa ela levantar a bola pra ele... Pô, dá uma cortada, né? Aí ela falou do gosto musical. Aí ele... Opa! Nenhuma gostosa gosta de heavy metal. Só você, né? Então foi uma maneira que ele achou pra chamar a menina de gostosa. Agora, o que chama atenção nessa história é que... Puta que pariu. É 2022. Uma celebridade... Não é uma celebridade, subcelebridade, bem... O cara é celebridade mundial de uma das bandas mais populares do mundo. Jurado de um American Idol desse. Eu acho que é American Idol, não sei qual. Programa famosíssimo aí. O cara tem zilhões de seguidores. Casado com família. E flertando abertamente com pessoas aleatórias na internet. Irmão, ele tem merda na cabeça. Um cara tão instruído, porque ele é uma pessoa inteligente, uma pessoa instruída. Um grande compositor, um grande músico. E fazer essas cagadas na internet. Pode ser... Pode ser daquela galera que toma uma, se altera com drogas, álcool, não sei o quê. E pega, sei lá. Porque aí vira outra pessoa e perde a noção, né? Não tenho como saber se foi esse motivo, né? Que ele fica doidão e... Vou aqui fingir que eu sou solteiro, né? Obviamente, não é certo o que ele fez, né? Não é certo. Tá muitíssimo errado. Tem que respeitar a família. Lógico, deve muito respeito à família dele. À esposa e à família dele. Mas, além disso, o que chama a atenção é a falta de noção dessa pessoa, né? Falta de noção total. O que a gente falou, o que muita gente falou do caso do David Ellison, né? Tipo, bicho, no mundo de hoje, com o celular, a rede social, as coisas do jeito que são... Tu dá uma vacilada dessa, ficar mandando vídeo, não sei o quê. É o caso dele, tipo... Ele, tipo, se David Ellison é um cara que tem uma fama... Uma fama X, esse Adam, do Maroon 5, ele tem a fama X vezes mil, né? Então, o cara vacilar desse jeito, bicho, é inimaginável, né? Tchau, 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 tchau.